Fala pessoal, tudo bem? Olha esse sapato. Você vai aprender comigo como a gente faz para resolver uma situação dessa. Olha isso aqui. Esse sapato está todo ressecado. Olha esse solado. Isso aqui está tudo ressecado. O cliente botou aqui aquelas colas super boas, daquelas colas instantâneas. Ressecou isso aqui tudo. Olha aqui como é que está. Já está muito gasto aqui. O sapato está bonito. Olha o outro pé aqui. O sapato, o couro está bom. Olha só. O couro está todo bom. Todo bom o couro aqui em cima. Mas o solado já se foi. Você pode falar, mas o sapato está muito velho. Só que não. O couro está todo bom. Então uma limpeza aqui e o sapato vai ficar lindo. Claro, e o solado novo, porque esse aqui está muito gasto. Olha isso aqui. Esse aqui está muito gasto e ressecado. Então aqui esse cliente calçar aqui é riscado ele escorregar e cair com facilidade, porque ressecou muito. Mas nós precisamos fazer algum trabalho aqui para deixar esse sapato bonito. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Como isso é feito, a forma que ele está sendo feito, o material que eu vou usar, tudo eu vou mostrar para vocês. Tudo isso aqui vocês vão ver. Então, comece e preste atenção aí que vocês vão acompanhar tudo direitinho. Inclusive você até pode aprender para fazer na sua casa. Observe como é feito. Aqui eu quero tirar esse solado inteiro. Eu vou tentar fazer com que ele saia inteiro para eu usar essa sola aqui como molde. Esse solado aqui, esse tipo de solado, é raro você encontrar ele pronto. Você achar uma loja que venda ele prontinho. É muito difícil. Então eu vou tentar tirar ele inteiro, porque eu quero fazer o molde ali numa borracha. Para improvisar uma sola para aqui. Beleza? Para improvisar uma sola boa para aqui. Muito boa. Olha só. O problema é que já perdemos uma parte aqui já. Mas isso aqui não tem problema não. A gente consegue modelar ali e fazer direitinho. Aqui no calcanhar certamente também a gente já perdeu aqui. Deixa eu cortar isso aqui. Essas linhas. Mas aqui está com muita cola instantânea. Olha esse brilho aqui. É cola instantânea. Resseca demais o material. Por isso que eu falo para vocês. Olha para esse aqui como é que está. Usou cola instantânea é problema. Danifica o couro, tá? Resseca o couro. Ah, mas tem uma cola que é boa. Não tem não. Não é para couro não. Tá? Ó. Tá. Tiramos aqui. A sola eu já tenho. É claro que ela não está 100%. Está danificada. Mas aqui eu completo. Aqui eu faço um complemento aqui, ó. Quando eu passar com a caneta eu já vou vir. Acerto isso aqui, ó. Já faço essa extensão aqui que saiu. E aqui eu vou fazer o bico certinho aqui, ó. Quadradinho. E vou ajetar na borracha. E aqui eu vou agora limpar isso aqui, ó. Vou ter que limpar para tirar essas linhas velhas. É uma limpeza legal para ficar bonito, tá? Essas linhas aqui atrapalham se você deixar. Então, você tem que tirar, tá? Tira tudo. Vamos lixar, fazer uma limpeza. Pessoal, observe que eu coloquei aqui, ó. Nessa borracha. Essa borracha de sicureza, que ela é assim, ó. Tem esse antiderrapante aqui, ó. Ela é grossa. Quatro milímetros. Quase cinco milímetros. Bem grossinha, ó. Eu coloquei aqui em cima e risquei, ó. Risquei. Essa parte da rabetinha aqui, ó. Que não tinha, ó. Eu completei. Está vendo o risco aqui, ó? Aproxime bem aí, ó. Olha só. Está vendo essa marca da caneta aqui, ó? Eu completei, tá? E aqui também o bico. Vocês podem ver aqui, ó. Eu vim desenhando aqui, ó. Eu vim riscando. E onde não tinha. Eu passei a caneta direto. Seguindo o formato aqui, ó. Está vendo? Fiz isso. Agora eu vou cortar. Cortar. Lixar para a gente ver se ficou o molde certinho, tá? Eu vou medir lá no sapato. É importante que você entenda que essa borracha, ela é mais grossa, tá? Não é uma borracha fina de 3 milímetros, não. Ela tem quase 5 milímetros. Porque ela é mais, além de mais grossa, ela é mais resistente. Tá? Então, tem até pessoas que tentam fazer isso aqui com pneu. Eu não gosto por causa do acabamento, tá? Eu não gosto de fazer isso aqui por causa do acabamento. Com pneu por causa do acabamento. Mas, tem pessoas que fazem. Então, a gente vai tirar ela aqui. E vamos lixar. Vamos modelar. Aqui eu já estou modelando a sola na lixadeira, tá? Para ela ficar o molde certinho. Seguir o molde da outra, da original. Essa parte aqui é uma parte muito importante. Se você não modela ela antes, vai ficar muito difícil de você modelar ela lá. Então, você tem que ter a medida certinha e modelar ela antes, tá? Se você já fez alguma sola dessa e você não fez isso aqui, eu tenho certeza que você teve dificuldade na hora de lixar. Porque você não tinha espaço para isso. Você não tinha, digamos assim, liberdade de fazer esse acabamento já colado no sapato. Então, tem que ser feito antes. Porque ela já está no tamanho certinho, modelada, direitinho. Você só faz a colagem e pronto. E você sabe que ficou tudo direitinho. Tá? Eu vou seguir aqui com vocês acompanhando. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Acabei de lixar. Agora eu vou passar a cola aqui. Cola forte, adesivo de contato. Nós estamos trabalhando com borracha. E aqui o sapato é de couro, tá? O cabedal é em couro. Então, vamos usar aqui. Estamos usando, na verdade, cola forte, adesivo de contato. Osmar, que cola você está usando? FCC, tá? Cola FCC. Então, você pode colocar aí, onde você quiser botar aí no campo de pesquisa. Cola FCC. Você vai saber de que cola que eu estou falando, tá? Cola FCC, adesivo de contato. Tá bom? Ou conhecida como cola de sapateiro. É essa cola que eu estou usando. Aplico aqui. E vou esperar aqui 40 minutos, tá bom? 40 minutos eu vou aguardar. Vou aplicar também aqui no cabedal, é claro. Mas vamos aguardar, após essa aplicação, 40 minutos. Que é para essa cola aqui enxugar direitinho. E a gente poder fazer a prensagem. Juntar as peças, os dois lados e prensar, tá? Então, aqui a gente faz a aplicação da cola. Depois a gente prensa. Já aplicada a cola, eu vou fazer a prensagem. Então, prensagem não. Eu vou só juntar aqui. Primeiro no bico, como sempre, ó. Juntando aqui. Ó. Então, a gente vai colando as beiradinhas assim, ó. Olha só. Uma marca de cola. Até que bom daqui que colocaram antes, ó. Esse aqui é muito ruim de tirar. Por isso que eu falo. Não trabalhe com cola instantânea, tá? Ó. A gente vai colando aqui agora as beiradinhas. Certinho, ó. Na marca da antiga colagem. Tá? Agora eu vou para o outro lado. Fazer a colagem aqui. Pode filmar até mais de perto aqui. Ó. A gente vai trabalhando aqui os lugares onde tinha aplicação da cola. Ó. Aqui estamos chegando já na volta aqui, ó. Onde dobra para fazer o bico. Então, aqui você vai descendo aqui, ó. Vai prensando. E a gente consegue modelar essa biqueira aqui. Lembre-se que eu afinei na lixadeira. Talvez vocês não observaram. Mas na hora, eu dei uma afinadazinha aqui na lixadeira. Para esse bico ficar um pouco mais fino. Observou que ele ficou mais fino? Ó. Aqui tem dois milímetros aproximadamente. Um ou dois milímetros. Tá vendo? Dois milímetros. Essa beiradinha aqui, ó. Mas aqui não. Aqui já vai para quatro milímetros, ó. Tá? Então, aqui agora a gente vai prensando. Para ficar bem... Bem bonitinho. E depois eu vou fazer a colagem. Tá? Deixa eu prensar aqui na mesa assim, ó. Para ficar bem prensadinho. Depois eu vou dar uns batidos de anco martelo. Ó. E a nossa sola vai ficando assim, ó. Sola bonita. Diferente dessa sola aqui. Toda... Toda barriada, ó. Toda ressecada. Claro. Se o cliente falar assim, ó. Osmar, eu quero um saltinho. A gente bota o salto. Se o cliente falar, não. Eu quero uma sola mais grossa. A gente coloca uma sola mais grossa. Não, Osmar, eu quero uma sola mais fina. Eu boto uma sola mais fina. Nesse caso aqui é o padrão. O cliente pediu assim, padrão. Tá aqui o serviço feito. Agora, eu vou costurar. Tá vendo que esse aqui tava costurado? Olha, eu vou costurar. Esse tipo de costura, você já sabe como é. Eu faço a cava e faço a costura normalmente, tá? Costurando aqui no bico também. Porque aqui também era costurado, apesar de tá arrebentado já. Mas era costurado. Olha aí a diferença. Nós vamos fazer. E nesse caso aqui a borracha, além de ser resistente, ela não resseca assim, tá? E o antiderrapante, ó. É um antiderrapante bem melhor. Bem superior a esse. Que tinha quase nada de antiderrapante. Tá bom? Então, tá aqui o serviço da sola. Feita. A única coisa que falta aqui é a costura. Vocês entenderam? Vocês entenderam esse serviço? Antes de sair, deixa o seu like. Se você entendeu, você já sabe como é que faz. Se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou desse trabalho. Tá bom? Essa é a sapatria sergipana. Procurando uma forma de orientar você para que você, principalmente vocês que estão aprendendo conosco, você que tem acompanhado aí o nosso trabalho e vem buscando informações daqui, possa aprender, possa saber como é que faz um trabalho desse, tá bom? Borracha de segurança, eu usei aqui cola forte, adesivo de contato, tô com a forma aqui dentro do sapato, pra modelar o sapato direitinho, pra ele ficar bem esticadinho, bem bonitinho e não ficar assim, ó, todo encolhido, todo engiado. Então quando você modela direitinho o sapato, você consegue uma anatomia melhor pra você poder espalhar a sola e deixar ela bem presinha. Até pra colar mesmo. Claro, eu vou costurar aqui, mas isso aí não vem o caso, isso aí vai ser no próximo vídeo e na verdade todo mundo já sabe como é que a gente costura, tá? Muito obrigado a você que assistiu até agora, vai lá no nosso Instagram, arroba sapatria sergipana, acompanha sempre as nossas postagens por lá e todas as segundas-feiras tem aula ao vivo, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!